Questão 20. Assinar a alternativa que esteja tecnicamente incorreta. Cuidado que ele quer que é incorreta, ou seja, errada. Quanto aos conceitos básicos de correio eletrônico. E você fala, meu Deus, o que é correio eletrônico? Correio eletrônico é o mesmo que e-mail. Ah, e todo mundo aí hoje em dia, quase todo mundo tem e-mail. Para entrar no Facebook, para entrar no Instagram, para entrar no canal do YouTube, para você dar um like, se inscrever. Então, você que está assistindo aí, você também tem seu e-mail. Você está aqui assistindo, você entrou com algum e-mail da Google, do Gmail. E aí você está assistindo. Então, você que tem seu e-mail que está aqui assistindo, deixa o like aí e se inscreva, custa nada. Então, vamos lá. Ele quer saber o que é a alternativa que esteja tecnicamente incorreta, errada. Estou aqui em relação ao correio eletrônico ou aos e-mails. Letra A. As mensagens podem ser arquivadas e armazenadas. Claro, as mensagens que estão em seu e-mail, com certeza que podem ser arquivadas e que podem ser armazenadas. Está certo. O cara que não leu corretamente, está na prova, está na perreira o tempo. Pô, isso aqui está correto. Isso aqui é o arquivo, mensagem minha. Eu armazeno, aí vai marca. Aí você vai errar, porque ele quer ir incorreta, não quer correta. Então, não é a letra A, não. B. É possível o recebimento de vírus de computador através de e-mail, com certeza. Se você for abrir qualquer e-mail, se não conheça, né? Talvez o pessoal que manda e-mail com o nome do banco. Ah, o nome do banco, sei lá, Itaú, Bradesco, Santander. Aí você vai abrir. O banco não manda informativo para você por e-mail, não. Então, você pode abrir aí e ter um vírus de roubar todos os seus dados do seu computador. Então, é possível receber vírus, sim, através de e-mail. Por isso que é importante ter antivírus e ter firewall, mas também você saber o que você está clicando para abrir o seu e-mail. Então, só abre e-mail de locais que você sabe que existe. Claro, com o banco também não existe, mas assim, você tem contato, você vê um cadastro, está estudando, está esperando um certificado, né? Ou do seu local de trabalho e tudo, mas tome muito cuidado antes de abrir qualquer e-mail. Letra C, somente é possível ser utilizada em comunicações regionais. Claro que não. Os e-mails você pode mandar para qualquer lugar do mundo, comunicação regional, estadual, mundial, tá? A rede computador, ela é ligada através da internet mundialmente, né? A One, WAM. Então, esse regional aqui, com certeza, deixou incorreto. Então, o gabarito é letra C, tá certo? Então, esse C, porque ele quer incorreto, esse regional deixou incorreto. É porque ele é possível ser utilizado em comunicações mundiais, né? Ele botou somente em jornais, restringiu o uso dos e-mails. E a letra D, possibilidade de incluir arquivos, certo? É o anexar arquivo, né? Imagens, você vai anexar imagens, foto e tal. E vídeos também anexados, o que eu falei, anexar a mensagem, não sei que está correto, né? Você faz parte também da atividade do e-mail, correto eletrônico, beleza? Incluir imagem, fazer upload, incluir arquivos, amexar, para enviar para alguém, para algum lugar, seu currículo, sei lá. E também vídeos também, beleza? Então, a D também está correta, a incorreta é a letra C. Então, essas foram as 5 questões do concurso para agentes socioeducativos de Minas Gerais, 2023, tá? Se você gostou aí, deixe seu like, ative o sininho, deixe seus comentários aí. Esse é o primeiro vídeo que a gente faz de informática básica para aproveitar um pouquinho dos nossos conhecimentos. E claro que está sempre aprendendo que a informática, ela muda toda hora, não só cada dia, mas a cada minuto, cada segundo. É muita informação, beleza? Se você gostou aí, mais uma vez compartilha, se inscreva e ative o sininho, deixe o like, lhes abençoe e até a próxima.